Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Galera, quem nunca ficou aquela pressão da família de casar, de fazer alguma coisa? Cara, é complicado isso daí, porque todo mundo, digamos assim, a vida parece que faz uma regra, parece que é regra, você tem que se casar, sabe? Não, você tem que se casar, não sei o que, porque seu primo já se casou, seu irmão já se casou, seu irmão já se casou, não sei o que, todo mundo da família já se casou, só falta você. Eu falei, meu, é opção de cada um casar, ninguém é obrigado a casar. Você falar que hoje em dia não é igual antigamente, quer dizer, você engravidou uma garota, você obrigatoriamente tinha que casar, você engravidou, você assume e pronto, engravidou a garota e era, tinha que casar. Hoje em dia não, é que antigamente você casava mais por interesse, entendeu? Mais financia, principalmente se a família era rica, você é um, vai, coitado aí, uma mulher é esse pobre e consegue um cara rico. Vixe Maria, o pai já vai roubo. Caso com ele, que ele tem grande, ele tem terra, não sei o que e tal. Mas antigamente era assim, era mais por interesse, se casou por interesse mesmo. Hoje em dia não. Se bem que hoje em dia ainda acontece isso daí de casar por interesse, tudo. Mas, ultimamente, o pessoal tá mais assim, morando junto ou só ficando só, vai, fica um fim de semana lá e cada um pro seu canto. Ultimamente tá sendo assim. Casar, hoje em dia não é obrigação, tá gente? Você engravidou uma garota, você não é obrigada a casar. Você só paga pensão e boa. Isso se o seu filho for seu, lógico. Não é obrigada a casar. E não tem, você não tem mais obrigação de casar. Você fala que não é uma obrigação casar. E mesmo você não engravidar uma garota, você não é obrigada a casar. Você vai lá, namora e tal, beleza. Aí vai e passa anos os namorados. Aí, quem sabe, você se casa ou não. Porque não adianta nada. Você namora garoto por um ano. Aí no ano seguinte já prepara o casamento, tudo, aquela coisa bonita e tal. E vai lá e... Aí acontece a primeira briga, vocês se separam e olham. Aí é foda, cara. Por quê? Pra que você vai se casar? Conheça a pessoa primeiro. Depois se casa. E se você quiser casar, eu já tô com a sua esposa aqui que não é obrigado a casar. Mas sempre tem aquela pressão familiar. Ah, não, você tem que se casar, não sei o quê. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que ter filho. Casou, é a mesma coisa. Você casou, não. Tem que ter filho. Casou, tem que ter filho. Também não é obrigatório. Lógico que futuramente vocês vão querer ter filho. Que é um desejo de um casal, lógico. Ou adotar. Se caso não conseguir... Não conseguir engravidar a mulher por... A mulher não tem fertilidade ou tanto homem não tem fertilidade. Se não conseguir engravidar, adota pelo menos. Adotar também é uma boa ação. Mesmo sabendo que o filho não é seu, mas você adota e você tem um filho também. Adotar também é bom. Porque tem um monte de criança que é abandonada, vai numa instituição carente. Vai lá pra ser seduado. Acho que tem até uma certa idade que agora não... Até os 18 anos pra ser adotado. Depois de 18 anos ele sai da casa e vive sozinho. Tem que se virar nos tintos. Aí... É a opção de cada um. Essa é a pressão familiar, gente. Não liga, não. Sempre tem aquela... Não, você tem que ser casado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você faz da sua vida o que você bem entenda. A vida é uma só. Você curte ela do jeito que você quiser. Você não é obrigado a se casar. Você não é obrigado a se casar. Você não é obrigado a tirar... É... Carteira do motorista. Você não é o... Você não é obrigado a nada nessa vida. Não é que você é obrigado. Você... Governo faz você ser obrigado a fazer. Lógico, tirando... É... Carteira de trabalho. E juramento a badeira. O resto... É a opção de cada um. Se você quer casar... É uma opção sua. Se você quer comprar uma casa, é uma opção sua. Se você quer fazer isso, é uma opção sua. Se você quer fazer tal coisa... Se você quer... Qualquer ato que você for fazer... É a opção sua. Você é livre... Para fazer o que quiser. Dentro da lei. Conforme a lei permite. Não é assim. Se você é livre para fazer... Ah, beleza. Vou matar... Eu vou matar 500 pessoas. Mas não é assim. Para cada um... É livre... É livre para fazer o que quiser da vida. Você quer a gente se casar a casa. Se você quer ter filhos, faça. Você... Quer morar sozinho, mora. Você quer... Sabe... Você não precisa ter medo de fazer escolhas. Porque a vida é feita de escolhas. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo escolhas. Certas escolhas erradas. Conhecendo pessoas boas. Pessoas ruins. Conhecendo o equilíbrio da vida. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Você aprende na vida. Mas isso daí... É a vida que te ensina. Se a escola não te ensina... A vida te ensina. A vida é uma escola. Entendeu? Então, essa escolha que você toma para a sua vida... Pode mudar completamente o seu futuro... Para o bem ou para o mal. Pode te prejudicar ou pode te beneficiar. Isso vai depender da escolha que você fizer. Mas nada... Tão absurdo. Ou seja... Não... Sempre ouça conselhos. Principalmente dos pais, parentes. Quando você for fazer alguma coisa... Busque ajuda. Busque ajuda. Sempre vão buscar ajuda sobre algo. Se você não sabe... Pergunte. Se você está com medo de fazer alguma coisa... Consulte. Consulte alguma pessoa que é bem vivida... Que sabe das coisas... Nunca faça nada... Na dúvida. Cada um faz da vida o que bem entender, certo? É isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like para afetar o seu canal. Deixa o seu comentário. E se inscreva se você não é inscrito. Se esse daí é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal. Se inscreva, por favor. Ativa o sininho. E me siga nas redes sociais, beleza? Até mais. Falou. Tchau, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau.